Salmo 127 nos diz logo no início assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar cedo, repousar tarde, comer do pão que tão penosamente grande hastes, aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos e o fruto do ventre, o seu galardão. Queridos, são esses os três primeiros versos desse Salmo tão conhecido da Escritura. E ele traz para nós alguns princípios inegociáveis da nossa fé. Por exemplo, esse Salmo está nos ensinando que você pode ter o melhor sistema de alarme que existe. Que a sua casa pode ser cercada pela cerca elétrica mais potente que existe. Que você pode ter cães vigiando dos mais bravos e ferozes a sua residência. Mas se o Senhor não guardar a sua casa, em vão você está vigiando a sua casa. Uma cidade pode ter o melhor sistema de segurança do mundo, se o Senhor não guardar a cidade. Em vão vigia aqueles que tentam guardá-la. Isso significa dizer, sem medo de errar, que a nossa maior proteção vem do alto. Que a nossa maior proteção vem de Deus. Que aquele que pode guardar as nossas vidas com segurança é o Senhor. Ele nos sustenta, nos protege e nos alimenta, mesmo quando estamos nós dormindo. Glórias a esse Deus. Por Cristo Jesus, o seu Filho. Amém. 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 Amém.